Tocar um instrumento é interessante por causa disso também. A gente começa a aprender, a gente abre um leque na nossa vida desconhecido até então. E a gente começa a entrar por caminhos que a gente não conhecia, começa a encontrar valor naquilo que antes a gente não sabia que tinha valor. Por exemplo, eu toquei um menino da porteira, toquei um samba, e a música traz esse interesse de a gente conhecer e pegar essa coordenação doutora, um trabalho de memorização, principalmente pessoas acima de 50 anos, para usar a música como uma amiga, como uma companheira para esse processo da maturidade que vocês estão vivendo, esse processo acima de 50 anos, e ter uma companheira nessa fase da vida, que vai com certeza trazer muitos benefícios para todos. Aqui a gente está trilhando uma música no sentido da saúde, da positividade, bons pensamentos e tudo mais, tá bom?